Quem pode, pode, quem não pode, se sacode quando o paredão passa Tá aí o PA dormindo, é o único classificado para final, é o primeiro finalista Os outros estão lá tentando esquecer Chegando aí dentro da casa o DG, rimou, olha só E é isso, eles apreensivos e o PA é o único que pode, né? Vamos ver o que vai ser